Eu vou Trajado de frente Todo mal olhado, frustrado Licoque é tiro de glóbulos Deus me abençoando, meu som tá virando E é isso que importa Pega e tá lotada de money Fala mais o que aqui na blanca Ouro brilha com pigente Ela mexe interessante Royal Salud Comprei o combo pra nós dois já parte Golpe em golpe E agora eu tô rico, hoje eu posso gastar Joga o bumbum Em quatro paredes tu pode jogar Deixa o som bater nessa caixa Enquanto ele bate ela senta Royal Salud Comprei o combo pra nós dois já parte Golpe em golpe E agora eu tô rico, hoje eu posso gastar Joga o bumbum Em quatro paredes tu pode jogar Deixa o som bater nessa caixa Enquanto ele bate ela senta Eu vou Trajado de frente Todo mal olhado, frustrado Licoque é tiro de glóbulos Deus me abençoando, meu som tá virando E é isso que importa Pega e tá lotada de money Fala mais o que aqui na blanca Moro que ele é compigente Ela mexe interessante Royal Salud Comprei o combo pra nós dois já parte Golpe em golpe E agora eu tô rico, hoje eu posso gastar Joga o bumbum Em quatro paredes tu pode jogar Deixa o som bater nessa caixa Enquanto ele bate ela senta Royal Salud Comprei o combo pra nós dois já parte Golpe em golpe E agora eu tô rico, hoje eu posso gastar Joga o bumbum Em quatro paredes tu pode jogar Deixa o som bater nessa caixa Enquanto ele bate ela senta Joga o bumbum 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 Que é tiro de golpe Deus me abençoando Meu som tá virando E é isso que importa Pega e tá lotada de money Bola mais um crack na blanca Ouro brilha com pigente Ela mexe interessante Oi alça a luz Comprei o combo pra nós dois já parte Golpe em golpe E agora eu tô rico Hoje eu posso gastar